O avanço do sistema de inovação tecnológico direcionado para o agro em Mato Grosso tem chamado a atenção em outras regiões do país. Uma mostra disso foi vista na segunda semana da inovação do estado, que terminou hoje em Cuiabá. Adotar novas ferramentas com foco no ganho de produtividade e rentabilidade da porteira para dentro. Não é de hoje que o avanço da tecnologia é uma realidade nos campos de Mato Grosso. O agro só existe no Mato Grosso por causa de inovação, por causa de tecnologia, por causa que os desbravadores lá atrás acreditaram numa terra inóspita, quase que desértica com todo o respeito, com o seu ponto de vista de nutrientes, e que foi se transformando com ciclos de chuva regular e com muito investimento em tecnologia e inovação desde sempre. Na era da digitalização, entender como otimizar cada processo na fazenda ajuda a encurtar distâncias e a ser mais assertivo na hora da busca por novas tecnologias. Um dos itens é o nosso mapa de processos, o AgriHub Map, que justamente está trazendo como funciona o fluxo das principais cadeias do agronegócio. Esse é um elemento importante, onde a gente está, através dele, criando uma comunicação mais assertiva com o produtor e também com a startup, para poder apresentar essas soluções. E já é um guia inicial para quem quer entender o negócio, os seus gargalos. Hoje são mais de 92 startups, um terço delas já estão em fase de consolidação e tração, scale up. São as startups que realmente já têm produtos prontos para poder vender, para o produtor já sair usando. O Brasil é líder, não só na produção de alimentos, mas também tem que ser líder na tecnologia agrícola. É garantir a segurança alimentar do mundo, então que tecnologias de ponta têm que fazer parte do dia a dia do produtor rural, para que garanta essa posição que seja uma coisa perene. Para aprimorar, entender o melhor caminho e ampliar as oportunidades para ingressar cada vez mais no cenário digital, Cuiabá sediou uma semana dedicada à inovação e tecnologia em Mato Grosso, com participação de 30 empresas ligadas ao tema. Nós precisamos sim absorver a tecnologia. Ela facilita, ela globaliza, ela reduz custos, ela te diz quanto você está perdendo, quanto você está ganhando, mas se vocês não se estudarem, não se dedicarem a essa tecnologia, ela só vai ser mais um item que você vai colocar na tua fazenda e daqui a um tempo você vai falar assim, gastei dinheiro. O perfil das sucessões das fazendas, o novo modelo de relacionamento, de interação com os dados através de WhatsApp, através de interfaces mais simples, que é o desafio hoje desse mundo cotidiano que a gente está vivendo, que é conectado. Temas como a pecuária 4.0, agricultura 4.0, silvicultura 4.0 e ILPF também foram discutidos durante o evento. A gente vem inovando bastante, inovando e melhorando a qualidade e o que nós fazemos. E jovens como esses aí, que trazem inovações, propiciando que a produção agropecuária do Mato Grosso e seus produtores produzam cada vez melhor, sempre fantástico. Estamos com os braços abertos e o AgriHub está fazendo um trabalho excelente nesse sentido. E teve gente de fora de olho nas inovações tecnológicas oferecidas para a agropecuária matogrossense. Essa comitiva do Amazonas veio conhecer as novidades para levar ao Estado. O nosso sistema de inovação no Amazonas, nós fomos em construção, nos primeiros movimentos para a construção do ecossistema de inovação, voltados para a nossa realidade do setor produtivo, visando ampliar e aumentar a produtividade. E a nossa atuação e participação aqui na Semana de Inovação é justamente isso, conhecer a inovação que já está bem consolidada aqui em Mato Grosso e aprender, levar aprendizados, inclusive, e também trazer um pouco dessa consciência, a gente está trabalhando dentro do ecossistema também, trazer essa consciência para a abertura do produtor à aceitação de novas tecnologias.